Então tá aí meus canais, divulgações, Luiz.Azari, matematicando com azar. Lá no meu canal vai ter um vídeo também sobre MMC e MDC, quem quiser pegar, fica à vontade, beleza? Vou colocar lá mais um vídeo para vocês, sobre essa matéria aí. Então vamos lá, eu separei as questões aqui para vocês. Antes disso, a gente vai explicar o seguinte, lá no blog que está colocado esse material, tem duas aulas lá. A aula 5 fala sobre MMC e a aula 6 sobre MDC, beleza? Vamos começar assim então, a gente vai começar revisando como que se calcula um MMC e para que serve, como que a gente vai interpretar isso nos problemas, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, aqui nessa tela, eu vou te mostrar como que se calcula um MMC. A maioria lembra, né? Tenho certeza aí que vocês lembram do sexto ano, como é que faz isso, não é verdade? Então tá. Para você calcular o MMC entre dois números, pode ser dois ou mais números, é só você fazer uma fatoração, que a gente fala, né? Uma decomposição simultânea, né? Eu venho aqui e coloco, né? Ah, dá para dividir por 2, dá 20. Aqui por 2, 45. Por 2, dá 10. Quando não dá, você repete. Dá por 2 de novo, dá 5. Quando não dá, repete. Agora, ó, dá por 3. Aqui dá 15. Aqui dá quanto? Repete. Dá por 3 de novo, que dá 5. Aqui, repete. E por fim, vamos por 5, que vai dar 1 e 1. Quando eu chego no 1, 1, finalizamos, né? Agora, o seu trabalho vai ser qual? Vai ser multiplicar esses fatores primos que estão colocados do lado direito. Certo? Então, você vai multiplicar aí esses fatores primos. Quanto que vai dar? Se eu multiplicar aqui, ó, o 2 vezes 2 vezes 2, aqui vai dar 8, né? Ó, 8. 3 vezes 3, dá 9. Aí, 8 vezes 9, 72. Aí, 72 multiplicado por 5, que está aqui de baixo, vai dar 360. Aí, ó. Então, 360 é o quê? É o menor múltiplo comum entre 40 e 90. Show? O que quer dizer menor múltiplo comum? Quer dizer o seguinte, o número 40, ele possui os seus múltiplos, certo? Vamos colocar aqui, ó. Quem são ou quais são os múltiplos de 40? Ele começa em quanto? Começa em 0, tá? Aí vai 0, 40, né? 80, 120, não é assim, ó? 160, 200. Olha o tanto que eu tenho que andar. 240, 280, 320, 360, 400. E ele continua, né? É infinito esse conjunto. Tá? Eu fui um pouquinho longo porque eu quero mostrar pra vocês uma coisinha. Depois, se eu pegar os múltiplos de 90, como é que ficaria? 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, pontinho, pontinho, lá vai bolinho. Certo? Olha aí, ó. Então, agora, o que quer dizer a representação, ou melhor, a interpretação desse número 360? O 360, ele tá aqui, ó. Repara, ó. Ele aparece no 40. E ele também aparece no 90. Repara que, com a exceção do zero, porque ele tem que ser positivo, ele é o primeiro número que repete nas duas sequências. Você concorda comigo? Ele é o primeiro número que repete nas duas sequências. Lembrando que o menor múltiplo comum, ele é divisível tanto por 40, tanto por 90. Correto? Você não pode esquecer disso, ó. Então, ó, o menor múltiplo comum, ele sempre vai ser divisível, ó, dividido pelos seus múltiplos, né? Nesse caso, por exemplo, ó, 360 é divisível por 40 e 360 é por 90. Você concorda comigo, né? Olha aí, ó. Isso é uma propriedade importante, lógico, né? Beleza. Outra coisa agora. Qual seria o próximo múltiplo comum? 360 é o menor. Qual seria o próximo? O próximo seria o seguinte, cara, ó. O conjunto dos múltiplos MC, múltiplos comuns de 40 e 90, ó, o conjunto, seria o zero, que é o primeiro, depois 360, qual é o próximo? 720, 1080, ou seja, os múltiplos comuns entre 90 e 40, eles vão de 360 em 360, certo? Olha aí, ó. Claro que o zero eu coloquei aqui porque ele é múltiplo comum, mas o zero raramente a gente usa nos problemas. Então, a gente fala que o primeiro múltiplo comum é o 360, o primeiro, o segundo é o 720, tá vendo? O terceiro é o 1080 e assim sucessivamente, certo? Então, aí tem um pouquinho de interpretação sobre MMC e como se calcula. Agora eu vou resolver com vocês os exercícios do blog da aula número 5, correto? Então, vamos lá. Não precisa pegar, não, tá? Aqui eu já peguei as questões, copiei, formatei, bonitinha, show de bola, coloquei aqui pra você. Você merece. Vamos lá, primeiro A de Vila Velha. Olha aí, ó. Esta aula que me preparou pra botar no blog foi o professor Gleidson, certo? Então, eu fui lá, copiei as questões que ele colocou, que vocês também teriam acesso, pra gente poder resolver aqui hoje junto, tá bom? Então, vamos lá, então. Olha bem. Em uma casa há quatro lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas. A segunda acende a cada 45 horas. A terceira acende a cada 60 horas. E a quarta só acende quando as outras três estão acesas, ao mesmo tempo. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Cara, olha só. Só pra você entender a lógica. Vamos botar aqui. A primeira lâmpada... Primeira lâmpada. Ó. O cara foi lá e viu que ela acendeu... Ela acende a cada 27 horas. Então, se eu liguei agora, ela vai acender daqui a 27 horas. De novo, daqui a 27 horas. Ou seja, eu vou somando aqui 27 horas e eu vou encontrando os tempos em que a primeira lâmpada vai estar acesa. Ok? Olha aqui, ó. A segunda lâmpada, ela acende de quanto em quanto tempo? A segunda acende de 45 em 45. Então, eu ligo no momento zero, ela acende. Depois, 45, 90, 135, 180. Ou seja, ela vai acendendo de 45 em 45 horas. A terceira lâmpada, ela acende de 60 e 60. Ó. No zero, no caso, não vou colocar aqui, não precisa, né? 120, ó. 180, 240. Eu podia muito bem ir acrescentando aqui os múltiplos, né? Quando eu encontrasse um mesmo número que repetisse nos três, é o tempo que eu quero encontrar. Por exemplo, repara, com 180 horas, por exemplo, ó. Com 180 horas, a lâmpada 2 acende. A 3 também, hein? Será que a número 1 também acende com 180? Eu posso ir colocando, né? É, 108 mais 27, depois mais 27, ver se vai aparecer. Só que esse método demora muito. É pra isso que a gente faz o quê? O MMC. Pra encontrar esse número que repete nos três ao mesmo tempo. Ah, professor, entendi. Vamos olhar, então, qual seria o MMC entre... Então, vou fazer aqui, ó. Entre 27, depois 45 e o 60, ok? Como é que a gente faz o MMC aqui? Começa pelo menor, né? Dá por 2. Aqui vai dar 30. Quem não dá, você repete. Aqui dá por 2 de novo, que vai dar 15. Quem não dá, você repete. Agora, ó, dá por 3. Por 3 aqui vai dar 5. Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 9. Por 3 de novo, aqui vai dar 3. Aqui vai dar 5. E aqui repete. Por 3 de novo, aqui vai dar 1, 5 e 5. Agora, eu vou por 5. 1, 1, 1. Perfeito. Agora, eu vou só multiplicar isso aqui. Beleza? Se eu multiplicar isso aí, quanto que vai dar? Ó, 2 vezes 2 dá 4. 4. 4 vezes 3 dá quanto? 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3 dá 108. E agora eu faço 108 vezes 5. 108 vezes 5 dá 540. Aí, ó. Beleza? Ou seja, vai demorar 540 horas para as 3 piscarem ao mesmo tempo. Beleza? Então, já que a quarta lâmpada pisca junto com as 3, então a quarta lâmpada vai demorar 540 horas para piscar junto com as outras. Olha aí, ó. Beleza, pessoal? Essa é a resposta do problema. 540. Letra A de iPhone. Show? Está resolvido? Olha aí que bonito. Podemos passar para o próximo. Vamos ver o próximo, então, agora. Esse foi um problema de aplicação direta, né? Nem sempre a resposta do problema é o MMC. Às vezes, a gente tem que fazer uma continha com ele para poder seguir em diante. Tá bom? Olha a questão 2 aqui, ó. A questão 2 fala o seguinte. Questão 2. Cláudia é uma colecionadora de moedas antigas. Ela possui o número de moedas antigas compreendido entre 250 e 300. Então, eu sei, né? Que a quantidade de moedas de Cláudia está entre 250 e 300. Beleza? Agrupando essas moedas de 20 em 20, ou de 40 em 40, ou de 70 em 70, sempre sobram 5 moedas. O número de moedas que Cláudia possui. Cara, o que acontece? Se eu colocar de 20 em 20, sobra 5, certo? Então, o número que eu procuro, ele não é múltiplo de 20. Sempre que eu coloco de 40 em 40, também sobra 5. Então, ele também não é múltiplo de 40. De 70, a mesma coisa. O que eu posso afirmar? Que o número que eu procuro, ele é o menor, melhor, né? O menor não, né? Eu não sei se vai ser o menor. Deixa eu apagar esse outro M aqui. O número que eu procuro, ele é o quê? Ele é um múltiplo. O número que eu procuro, ele é um múltiplo comum. Ele é um múltiplo comum de, de quem? De 20, 40 e 70. Só que eu vou ter que acrescentar 5, certo? Ah lá, então quem vai ser esse número? Eu te falei no slide anterior, lembra? O múltiplo comum, ele é divisível pelos seus múltiplos, ok? Então, o número que eu vou encontrar, quando eu dividir por 20, vai ter que sobrar 5. O número que eu encontrar, quando eu dividir por 40, tem que sobrar 5. Então, eu tenho que fazer um múltiplo comum de 20, 40 e 70. Se for o menor, tudo bem. Se não for, a gente procura outro. Vamos ver, então, qual é o menor múltiplo comum entre 20, 40 e 70. Vamos colocar aqui do lado. Ó, vamos lá devagarzinho. Dá por 2, que dá 10, aqui dá 20, 35. Dá por 2 de novo, 5, 10, 35. Dá por 2 de novo, 5, 5, repete. Agora, ó, dá por 5, que dá 1, 1, 7. Dá por 7, que dá 1, aqui repete. Agora, eu vou multiplicar esses termos laterais aí na vertical. Multiplicando esses termos, a gente fica assim. 2 vezes 2, vezes 2, aqui, vai dar 8. O 8 vezes 5, dá 40. E o 40 vezes 7, 280. Olha aí, ó. Então, 280, ele é o menor múltiplo comum. Esse valor já vai servir pra gente. Né? Por quê? Porque esse valor aqui, ele tá no intervalo citado. O intervalo é esse aqui, ó. Lembra? Ele tá nesse intervalo aqui. Só que a resposta não é essa. 280 dá exato por 20, não dá? Dá. Termina com 0, né? E dá por 2. 280 dá por 40. Também dá por 70. Só que o que eu procuro é o quê? O menor múltiplo comum. Nesse caso, posso falar menor agora. 280 acrescido de 5. Então, vai dar quanto? 285. Beleza? Só pra gente completar legal essa questão, pra você ficar bem tranquilo na interpretação. Dá uma olhada. Quando eu pego 285 e divido por 20, porque ele quer colocar o quê? Essas moedas de 20 em 20. Ó, por 20. Aqui vai dar 1, sobra 8. Aqui vai dar 4. E sobra quanto? 5. Tá vendo? Olha lá. Então, eu consigo formar 14 grupos de 20 e sobram 5 moedas. Ah, igual ele falou. E se eu pegar 285 e também agora, ó, dividir por 40, vai dar 7, 280. Então, eu vou formar 7 grupos de 40 e vai sobrar 5. Sacou? E se eu pegar, obviamente, 285 e agora dividir por 70, vai dar 4, 280 e sobra 5. Então, eu faço 4 grupos e sobram 5. Viu como essa é a resposta? Então, eu vou lá e marco a letra C, de ser humano. Show, pessoal? Se alguém tiver aí com alguma dúvida, pode até perguntar pelo áudio aí, para não ter que sair do... Como não tem a sala, está só uma turma, né? Tem galho não, tá, gente? Estou dando espaço agora para vocês perguntarem. Quem não quiser perguntar, pode ficar em silêncio. Não tem problema, tá? Se alguém quiser perguntar agora, estou à disposição. Está tudo bem aí? Deixa eu aumentar meu áudio aqui só um pouquinho. Espera aí. Eu acho que meu áudio está um pouco baixo. Já vou. Deixa eu aumentar um pouquinho só aqui. Estou à disposição, se alguém quiser falar. Posso seguir, então, né? Vamos para o próximo, então, aqui. Eu vou dar um pulinho aqui no chat, porque eu não sei se eu estou ouvindo vocês, né? Para ter certeza. Ou então, alguém podia falar alguma coisa para eu poder ouvir? Está tranquilo? Então, está bom. Beleza. Vamos lá, então, continuar a nossa aula. Olha o próximo aí, ó. O próximo fala o seguinte para a gente. Na festa de casamento de Márcia, foi servido um jantar. No cardápio havia arroz, maionese, carne e massa. Garçons serviram os convidados utilizando pequenas bandejas. A quantidade servida era aproximadamente igual para todos, sem repetição. Todos os convidados se serviram de todos os pratos oferecidos. E as bandejas retornavam a copa, sempre vazias. Cada bandeja de arroz servia três pessoas. A maionese, quatro pessoas. As carnes, cinco pessoas. E as massas, seis pessoas. Nessas condições, o número abaixo apresentado, só um deles corresponde ao total de convidados. Então, meu camarada, olha só. Vamos colocar esses dados aqui no cantinho para a gente. Deixa eu botar a cor aqui adequada. Calma aí. Sem querer querendo. Agora sim. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, de vermelho, nossos dados. Então, a bandeja de arroz serve três pessoas. Então, com o arroz eu tenho aqui acesso a três pessoas. As bandejas de maionese, quatro pessoas. Então, maionese, quatro pessoas. Carne, cinco pessoas. Então, carne, cinco pessoas. E massa, seis pessoas. Chama massa de MS. Seis pessoas. Maionese, MA. Beleza? Olha aí. Você viu o que ele falou, o detalhe do problema? As bandejas sempre retornavam vazias. E cada convidado só podia pegar um prato. Eu não posso pegar dois de arroz. Certo? Então, o número de convidados na festa, ela é o quê? É um número que seja divisível por três, por quatro, por cinco e por seis ao mesmo tempo. Tipo, o número sessenta. Dá por três? Dá. Dá por quatro? Dá. Dá por cinco? Dá. Dá por seis? Dá. Então, é possível que tenha seis pessoas na festa. Só que o seguinte. Só um segundinho, pessoal. Voltei. Mais silêncio agora aqui. Aí, o seguinte, então, pessoal. O número que eu procuro, ele tem que ser divisível por três. Certo? O número que eu procuro, ele tem que ser divisível por três, por quatro, por cinco e por seis. Como é que eu vou encontrar esse número? Eu vou ter que fazer o MMC de três, quatro, cinco e seis. Ok? Vamos ver quanto dá esse MMC aqui no rascunho? Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Este MMC aí, vamos fazer aqui em cima. Entre três, quatro, cinco e seis. Ó, aqui eu posso ir por dois. Quem não dá, repete. Certo? Aqui dá três. Por dois de novo, aqui vai dar um. Aqui repete. Aqui repete. Agora, aqui eu posso ir por três. Aqui vai dar um. Aqui vai dar um. Aqui repete. Aqui repete. E por cinco agora. E eu fecho o meu MMC. Beleza? Aí, multiplicando quatro vezes três dá doze. Sessenta. Olha aí, ó. Sessenta é MMC. Só que eu não tenho sessenta na resposta. Então, tem que ser um número múltiplo de sessenta. Você concorda comigo? O que eu te falei? Que igual aquele da lâmpada lá. O primeiro acendimento das lâmpadas juntas era naquele número ali. O próximo, naquele mesmo número somado ao múltiplo, né? Então, eu posso ter sessenta pessoas. Qual é o próximo número possível? Cento e vinte. Qual é o próximo possível? Cento e oitenta. Olha lá. Porque esses números aqui são o quê? Eles são múltiplos de sessenta. E se eles são múltiplos de sessenta, eles são divisíveis por três, por quatro, por cinco e por seis. Certo? Para o problema, qual seria a resposta adequada? Para o problema, a resposta adequada é o cento e vinte. Olha aí, ó. Então, aqui ficaremos com a letra B. E repara que ele pede para a gente um número possível, né? Então, o único número possível dentre as alternativas é cento e vinte. Se essa pergunta fosse excursiva, não tem como responder, né, cara? Qualquer número que seja múltiplo de sessenta serve. Certo? Então, o cara sai com sessenta, sai com as bandejas de arroz lá, por exemplo, ele consegue servir as pessoas, né? Certinho. Tá? Sempre volta vazio. Tudo bem, pessoal? Então, no total de convidados, cento e vinte. Letra B de bucéfalo. Qualquer dúvida pode interromper a aula aí, tá, gente? Falando alguma coisa. Olha o próximo aí. Esse aí, pessoal, vamos lá. Fala o seguinte. Esse aí, nós temos o seguinte enunciado. Enquanto descansava em seu navio, Barba Negra planejava novos ataques aos navios do rei, que transportavam ouro, prata e bronze. E os navios sempre passavam pela ilha do dedo de Deus às quinze horas. Então, os navios passavam sempre às quinze horas. Vou botar aqui debaixo. Segundo seus espiões, de dois em dois dias passava por esta ilha o navio real Thor, cheio de bronze. Então, o navio de bronze, ele passa de dois em dois dias. Dois em dois dias. O navio de bronze. Beleza? De três em três dias passava o navio Hércules, cheio de prata. Então, prata de três em três dias. E o de ouro passava de quatro em quatro. De quatro em quatro. Sempre às quinze horas. Ok? Como está no enunciado do problema. Barba Negra ficou sabendo que no dia primeiro de março, os três navios passariam juntos. Então, no dia primeiro de março, ele descobriu que os navios passariam juntos. No dia um do três. Certo? Sendo assim, no mês de março, quantas vezes os três navios passariam juntos pela ilha? Cara, ele quer que se veja quantos passariam juntos. Certo? Basta eu fazer o quê? O MMC. Só para você entender, o navio que carrega bronze, ele passou no dia primeiro do três. De novo, ele passou no dia três, que ele passa de dois em dois dias. Depois, no dia cinco. Sacou? O navio de prata, ele passou no dia primeiro. Depois, passou no dia quatro. Olha aí, ó. Três em três. No dia sete. Sacou? O navio de ouro, ele passou no dia primeiro. Depois, no dia cinco. Depois, no dia nove. Ó. Até agora, o único número comum que eu tenho aqui é a data um do três. Ó. A data comum é essa aqui. Vai ter mais datas comuns? Vai nos múltiplos que sejam, ao mesmo tempo, múltiplos de dois, três e quatro. Então, vamos fazer aqui. Qual é o múltiplo comum? Qual é o menor múltiplo comum de dois, três e quatro? Na continha. Professor, isso aí é fácil. Fiz de cabeça. Doze. Não é isso? Olha lá. Doze é o menor múltiplo comum. Então, eles passam juntos de doze em doze dias. Então, se eles passaram juntos no dia um do três, se eu somar aqui mais doze dias, vai dar que dia? Dia treze do três. Se eu somar aqui mais doze dias, vai dar que dia? Vinte e cinco do três. Como o mês só vai até trinta e um, né, cara? Aí já vai para abril. Ele perguntou quantas vezes no mês de março. Então, no mês de março, eles passaram juntos uma, duas, três vezes. Olha aí, ó. Três vezes. Beleza? Ó. Se eu não me engano, essa questão no blog não tinha resposta. Não tinha alternativa. Eu arrumei para você aqui no cantinho. Tá? Depois eu vejo com o professor Gleidson lá para ele consertar. Beleza? Mas não houve resposta não, não é isso? Então, deu aí qual letra? Deu a letra A. Lá no blog, a letra A está marcando um, né? Então, aqui, o correto, três vezes. Beleza, pessoal? Então, eu encontrei esse pequeno errinho aí. Mas, a gente tira por menos, né? Não tem problema nenhum isso aí, não. Tranquilo, pessoal? Vamos ver aqui mais um, então, agora. Olha esse aqui. Olha, esse já ficou fácil, hein? Esse já ficou fácil. Porque ele se parece com o que a gente já resolveu. Olha o que ele fala aqui, ó. Em um sistema de iluminação, há três tons de luzes. Ao se ligar o sistema, as luzes piscam inicialmente juntas. Então, elas piscaram juntas. A luz vermelha pisca de quatro em quatro segundos. Então, ó. A luz vermelha pisca de quatro em quatro segundos. Beleza? A luz verde, seis em seis segundos. Vou chamar verde aqui de green. Ó, seis em seis segundos. E a luz amarela, quinze em quinze segundos. Amarela, quinze em quinze segundos. Ok? Então, tá bom. E quando o cara ligou, piscou junto. Assim, até o próximo instante, que as luzes piscarão simultaneamente, elas terão ao todo piscado quanto? Então, tá. Vamos supor que eu liguei o pisca-pisca, né? Fica piscando igual esse negócio aí, né? Liguei o pisca-pisca no momento zero. Ó. Aqui ele foi ligado. Certo? Quando ele é ligado, daí a quatro segundos, né? A lâmpada verde. Verde não. Vermelha pisca. Daí a mais seis segundos, a verde. Daí a mais quinze segundos, a amarela. Vai ter um momento em que eles vão piscar juntos. Lógico que esse momento vai ser encontrado como? Fazendo o MMC entre quatro, seis e quinze. Tá? Qual seria o MMC entre quatro, seis e quinze? Tô adiantando minha continha aqui pra tirar tempo, tá, gente? Vai dar quanto? Sessenta. Olha aí. O MMC entre quatro, seis e quinze é quanto? Sessenta. Então, elas piscam juntas de sessenta em sessenta segundos, ó. Hum. Como eu te disse, nesse caso, a resposta não é o sessenta, né? O que ele quer saber? Porque aqui ele vai piscar juntas daqui a sessenta segundos. Depois, cento e vinte segundos. Enfim. Ele tá perguntando pra gente. Na próxima vez, não, assim, ó. Até o próximo instante. Então, o próximo instante, momento sessenta. Certo? Então, eu te pergunto. Com sessenta segundos passados, a lâmpada vermelha pisca quantas vezes? Cara, é só pegar o sessenta dividir por quatro. Então, a lâmpada vermelha vai piscar quinze vezes a vermelha. Olha aí, ó. Porque ela pisca de quatro em quatro segundos. Certo? Aí, ela pisca no quatro, no oito, no doze, no dezesseis, no vinte, vinte e quatro. Quinze vezes em sessenta segundos. A lâmpada verde, a green, ela pisca de seis em seis segundos. Então, eu divido por seis. Vai dar dez piscadinhas. Olha aí, ó. E a lâmpada amarela, ela pisca de quinze em quinze segundos. Divide por quinze. Vai dar quatro piscadas. Beleza? Deixa eu redar aqui. Quatro piscadinhas. Então, vai dar quatro vezes. Quinze mais dez, vinte e cinco. Então, elas terão piscado vinte e nove vezes. Então, deu a letra. É. De helicóptero. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? MMC. Aí, ó. É fácil, né? É fácil, né? Agora, vamos entrar em MDC um pouquinho. A gente vê a diferença entre um e outro. Como são os problemas de MDC. Gostaram? Tá tranquilo? Agora, é a parte dois da aula seis. Vamos até onde der. Isso não dá tempo de fazer na outra aula, tá? Teoria e problemas. Mais cinco probleminhas aí de MDC. Beleza? Professor, como que faz o MDC? Você pega o M e bota embaixo. Aí, o MDC. Nossa, que piada ridícula. Vamos fazer o MDC. Tô rindo sozinho com a minha escrutidão. Vamos lá. Agora, pra fazer o MDC, olha o exemplo aí, ó. O que é o MDC? MDC quer dizer máximo. Agora é máximo, ó. Máximo divisor comum. Ó. Certo? O que quer dizer isso? Eu quero... Tô te perguntando agora. Qual é o número, ó. Vou botar aqui. O meu exemplo é com 84 e 72. Minha pergunta é, qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? Já sei, pessoal. Dois? Não. Dois divide. Tudo bem. Dois é divisor dos dois. Mas não é o maior. Ah, já sei. Quatro? Não. Quatro divide. Mas quatro não é o maior. Seis também divide, mas seis não é o maior. Como é que eu faço pra encontrar o maior? Você faz bem assim, querido, ó. Você pega o 84 e o 72. Ó. Tudo bem? Ó. Tem várias formas de fazer esse problema. Tá bom? Você pode fazer igual ao MMC. Pode? Pode. Só que tem um detalhe importante. Aqui eu vou, ó. Por dois. Vai dar quanto? Quarenta e dois. E aqui? Trinta e seis. Só um detalhe. Este número dois, ele divide ao mesmo tempo os dois? Sim. Então, quando eu dividir os dois, ó. Você circula assim, ó. Eu brinco bem assim na minha aula. Esse número é importante. Os importantes são aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Ó. De novo, ó. Dá por dois. Dá. Dá vinte e um. Aqui por dois. Dezoito. Esse dois também dividiu os dois ao mesmo tempo. Ok. Agora, ó. Dá por dois de novo aqui o dezoito. Nove. Aqui você repete. Como esse dois não dividiu os dois, então ele não é importante. Então, eu não circulo. Agora, ó. Dá por três. Aqui dá três. Aqui dá sete. Então, ó. Ele é importante. Por quê? Porque ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Acabou. Se eu quiser continuar, continua. Porque não vai ter mais comuns aqui, ó. Ah, dá por três, pessoal. Dá. Aí dá um. Aqui dá sete. Repete. Se repetiu, não é importante. Aí dá por sete. Aqui dá um. E um. Valeu. E não é importante. Eu só vou circular aqueles que forem o quê? Divisores dos dois ao mesmo tempo. Beleza? Agora, eu vou multiplicar esses divisores. Dois vezes dois vezes três. Quanto que dá? Doze. Aí, ó. Então, o maior número que divide esses dois é o doze. Isso quer dizer, ó, que o oitenta e quatro eu posso dividir por doze e que setenta e dois eu também posso dividir por doze. Aqui vai dar sete e sobra zero, obviamente. Aqui dá seis e sobra zero. Então, oitenta e quatro por doze dá quanto? Dá sete. E setenta e dois por doze dá seis. Beleza? E doze é o maior. Não tem nenhum outro número maior que doze que divide os dois ao mesmo tempo. Ok? Agora, vamos ver no problema. Como é que funciona isso para a gente interpretar? Olha aí no problema. Como é que funciona? Jorge escreveu duas poesias. Uma tem cento e vinte versos. E a outra com noventa e seis. Então, eu tenho aqui a poesia número um, que tem cento e vinte versos. E eu tenho a poesia número dois, que tem noventa e seis versos. Beleza? Para editá-la sob a forma de um livreto que contenha... Olha como é que ele fala quando é MDC. Que contenha o menor número possível de páginas com o mesmo número de versos por página. Certo? Que sejam do mesmo poema. O que quer dizer isso? Eu não posso misturar poemas um e dois. Eu tenho que colocar sempre a mesma quantidade de páginas do mesmo poema. Por exemplo, vou fazer dez páginas, pessoal. Dez não dá, cara. Por quê? Porque noventa e seis versos, quando se dividir por dez, não dá. Já sei, eu fazer duas páginas também não vai dar, cara. Por quê? Porque duas... Tudo bem, divide. Mas vai dar muita coisa, né, cara? Imagina. Ele quer botar o menor número possível no livreto de páginas. Beleza? Então, ele pergunta o seguinte. Eu tenho que descobrir, então, aqui um número que seja, ao mesmo tempo, divisor de cento e vinte e noventa e seis. Eu tenho que descobrir quantos versos eu vou ter que colocar em cada página. Beleza? Quantos versos colocar em cada página. Aí eu faço o MDC de cento e vinte e noventa e seis. Ó, cento e vinte e noventa e seis. Vamos fazer isso? Ó, como é que é mesmo? Dá por dois, sessenta. Aqui, quarenta e oito. Importante. Dá por dois, trinta. Aqui, vinte e quatro. Importante. Só circula se ele for o divisor comum. Dá por dois, ó, que é quinze. E aqui dá quanto? Doze. Importante. Agora, ó, não dá mais por dois. Tá vendo, ó? Se for por dois de novo, só esse que divide, ó. O outro repetiu. Então, não é importante. Dá por dois de novo. Ó, o outro repete. Agora, dá por três. Aqui dá um. E aqui dá cinco. E esse três é importante, porque ele dividiu os dois. E o cinco aqui não é importante. Olha aí, ó. Beleza? Agora, eu multiplico os importantes. Tipo, dois vezes dois, vezes dois, vezes três. Então, aqui vai dar oito vezes três. Vinte e quatro. Isso quer dizer o quê? Fica atento, cara. Ó, interpreta. São vinte e quatro versos. Olha como eu tenho na resposta lá o número vinte e quatro. Você viu? Aí o pessoal vai lá, ah, vinte e quatro. Cara, olha o que ele perguntou pra você. Ele quer saber o número de páginas. Se os cento e vinte aqui, ó, são versos, o noventa e seis também é verso, você encontrou a resposta em verso. A resposta sempre é do mesmo patamar, da mesma unidade, dos números. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou colocar vinte e quatro versos em cada página. Se eu colocar vinte e quatro versos em cada página, olha lá, ó. Quanto que é cento e vinte por vinte e quatro? Cinco. Certo? Certinho, ó. Ah, então eu vou fazer cinco páginas e cada um com vinte e quatro versos do poema um. Agora eu pego aqui, ó. Divido noventa e seis por vinte e quatro. Vai dar quatro certinho, ó. Vai dar quatro o quê? Quatro páginas, cada uma com vinte e quatro versos do poema dois. Então, o meu livreto, vamos anotar aqui que é o primeiro, hein? Então, o meu livreto, ele vai ter cinco páginas com, ó, com vinte e quatro versos do poema um. E também ele vai ter quatro páginas com vinte e quatro versos do poema dois. Então, o que ele quer de você é isso aqui, ó. Qual é o número mínimo de páginas? Nove páginas, ó. Então, a resposta, a letra B. Beleza? Então, ó, não pode misturar versos. Eu misturei versos? Não misturei. Certo? E outra coisa, tem que ser a mesma quantidade de versos. Vinte e quatro de um, vinte e quatro do outro, ok? E como tem que ser o menor número possível de páginas, eu tenho que botar o máximo que eu puder de versos naquela página. Se eu botar pouco, vai dar muitas páginas. Então, resposta, nove. Belo problema esse, né, gente? Vou fazer mais um. Pode ser? Mais um aqui, ó. Pra gente poder ficar ciente. Aí eu encerro a minha aula, tá bom? Ó, o rei, é, Quirós. Mano bonito. O rei Quirós pretendia dividir seu exército em grupamentos, ó. Mais uma dica que é de MDC o problema. Ele quer o quê? Ele quer dividir seu exército em grupamentos. De tal modo que cada um deles tivesse o mesmo número de soldados. De novo, ó. Mesma quantidade de soldados. Beleza? De cada arma. Então, não pode misturar soldados. Que usam armas diferentes. E também não pode sobrar soldado, né? O cara ficar sozinho lá. Aí ele pergunta a menor quantidade de grupamentos. Como ele quer a menor quantidade, eu tenho que colocar o máximo que eu puder de soldado naquele grupamento. Então, eu tenho, ó, 180, que são o quê? Canhoneiros. Canhoneiros. Eu tenho 288, que são cavaleiros. Eu tenho 648, o quê? Escudeiros. Canhoneiros. E eu tenho 792 arqueiros. Ok? Aqui é canhoneiros. Então, eu tenho que fazer o MDC desses números aí, malditos aí, grandões, ó. Ah, dá por 2. Então, aqui vai dar quanto? Fica um pouquinho grande, hein? 90, 144, 324. E aqui dá 300 e quanto? E 8, aqui 96, né? 396. Importante, ó. Todo mundo foi dividido. Dá por 2 de novo, que dá 45, 72, 162, 162. 396 por 2 dá quanto? 198, não é isso? Aí, ó. Também é importante, ó. Todo mundo foi dividido. Dá por 2 de novo, ó. Aqui vai dar 99. Aqui vai dar 81, 36. Aqui repetiu, ó. Então, esse 2 não é importante. Beleza? Dá por 2 de novo, ó. Que é aqui 18. Aqui não dá. Repete. Aqui não dá. Repete. Aqui não dá. Repete. Dá por 2 de novo, ó. Aqui vai dar 9. E aqui vai dar quanto? Repete. Aqui repete. E aqui repete. Show? Não é importante. Agora, ó. Dá por 3. 33, 27, 3 e 15. Importante. Dá por 3 de novo. E esse 3 que é bem importante, ó. 11, 9, 1. E aqui? 5. Show, pessoal? Olha aí, ó. Não dá mais. Não dá mais. Assim, né? Dá pra continuar, mas não vai ter mais importante. Ó. São os importantes. Olha que macete maneiro, gente. Então, o MDC aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Então, vai ter 36 soldados em cada grupo. Olha aí, ó. Aqui não são soldados? Aqui não são soldados? 100 soldados, soldados, soldados. Olha lá. 36 soldados em cada grupo. Perfeito? Olha aí, ó. Aí, o que ele quer saber? Então, o menor número de... A menor quantidade de grupamentos a serem formados. Agora, é só você dividir, né, cara? Certo? Igual aqui, né? É... O cento... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu pego 180, ó. Divido por 36. Quanto que vai dar? Vai dar 5 grupamentos. 5 grupamentos de canhoneiros. Ok, pessoal? 5 grupamentos de canhoneiros. Agora, eu pego 180. Desculpa. Agora, eu pego 288 e divido por 36. No rascunho lá, ó. 188 por 36 dá quanto? 5 dá 180. Dá 8, né? 8. 8 grupamentos. Olha aí, ó. 8 grupamentos de cavaleiros. Agora, eu pego 648 e divido por 36. É um pouco enjoado, mas é assim que faz, ó. Eu vou achar o tanto de grupamento por 36. Vou fazer uma continha aqui na calculadora, porque o tempo está esgotado e eu quero ganhar tempo com vocês. Tudo bem? Então, ó. 648 por 36. 648 por 36 dá 18. 18 grupamentos. O tempo está curto. E 792 por 36. Né? 792 por 36. 22 grupamentos com arqueiros. Agora, se somar tudo, cara. É? Ó. 40 mais 13. Vai dar 53 grupamentos. sacou? Letra A. Show, pessoal. Eu vou aqui sozinho. Eu, sozinho. Vou terminar a correção, tá? Vocês podem sair da sala. Que aí eu vou terminar a correção e quando eu postar lá a aula, ela vai completa. Vai com as outras questões. Você viu aí o modelinho? Não vai mudar muita coisa, tá? E qualquer dúvida, a gente tira na próxima live. Tá bom? Quem não é ainda no meu canal aí, ó. Por favor, entra no meu canal, hein. Vou colocar a coisa para vocês lá. Quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscrever no canal. Tá bom? Num tudo. Opa. A gente encerra nossa aula aí. Aí, para vocês aí, ó. Gostaram da aula, pessoal? Tudo bem aí com vocês? Dá um ok no chat aí, quiser falar alguma coisa. Gostou a aula top? Valeu, João. Tudo certo aí, então, né? Então, tá. Eu vou continuar a resolução aqui, tá? Se alguém quiser ficar nessa aula, pode ficar, tá? Vou terminar aqui a resolução das questões para eu postar a aula completa. Tá bom, gente? Valeu, hein. Um abraço. Vai almoçar. Se cuida. Então, eu estou aqui ainda, hein. Questão 3. Barba Negra, o pirata mais temido de todos os mares, era também um apaixonado pela matemática. Seu navio ao todo, seu navio, todo disfarçado, acabaram de chegar na cidade do ouro. Barba Negra tinha que abastecê-lo com 5 mil litros de água. Então, ele tinha que colocar 5 mil litros de água, 1.500 litros de óleo, 1.500 litros de óleo e 3.000 litros de rum. Tudo isso deveria ser distribuído em grandes barris, todos iguais, de modo que a quantidade em litro de cada barril ficasse a mesma e a maior possível. Sendo assim, quantos barris foram necessários? E não vai misturar, né, gente? Misturar água com óleo. Nem mistura também, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual será o número que eu vou dividir aí, né, que ele quer botar a mesma quantidade em cada barril, barril, né, certo? Ó, todos iguais. Todos iguais. De modo que ficasse com a mesma e a maior possível. Beleza? Então, eu preciso de um número que seja divisor de 500, 1.500 e 3.000 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que calcular o quê? Tenho que calcular o maior divisor comum de 500, 1.500 e 3.000. Show? Olha aí, ó. Então, eu vou pegar lá, obviamente, né, a resposta aqui que é muito fácil, né, qual vai ser o MDC? Vai ser 500. Vou botar 500 litros em cada barril. Então, com a água, com a água, eu vou pegar 500 litros de água. Como cada barril cabe em 500, eu vou ter um barril de água. Com o óleo, o óleo são 1.500 litros. Então, eu pego 1.500, divido por 500, vão ter três barris aí de óleo. Rum. O Rum são 3.000, 3.000 litros de Rum. Então, eu divido por 500, seis barris aí são de Rum. Então, ao todo, eu tenho aqui 10 barris. Deu a letra E. Aqui embaixo, ó. Certo? Letra E de helicóptero. Questão 4. Uma costureira tem três rolos de fitas de cetim com as mesmas medidas em metros, respectivamente iguais. 81, 54, 36. Ela deseja cortá-los em partes iguais de maior tamanho possível, de modo que não haja sobras. Quantos metros terá cada parte? De novo, gente. Dividir, partes iguais, certo? Então, tem que achar o MDC de quem? De 81, 54 e 36. Então, você faz uma fatoração simultânea. Ó, aqui eu posso dividir por 2, que dá 18, 27. Quem não dá, repete. E não é importante. Só circula quando é importante. Dá por 2 de novo, que vai dar 9. Aqui repete, aqui repete. não é importante. Dá por 3, que dá 3, 9, 27. É importante, porque ele dividiu os 3 ao mesmo tempo. Dá 1, 3, 9. Também é importante, porque ele dividiu os 3 ao mesmo tempo. Não vai ter mais divisor comum, beleza? Então, eu posso parar aqui mesmo. Aí, eu multiplico os importantes e concluo que o MDC é 9. ok? Isso quer dizer o quê? Aqui eu tenho 81 o quê? Metros. Não é isso? 54 metros. 36 metros. Então, eu encontrei 9 metros. Então, o que ele perguntou? Quantos metros terá cada parte? Então, cada parte, ó, vai ter 9 metros. cada parte vai ter 9 metros. Fácil essa, né? Então, tá aqui, ó. Cada parte vai ter 9 metros. Então, deu a letra C de ser humano. Beleza pura? Vamos para a última. Essa é a mais difícil. O prefeito da cidade de Riacho Fundo resolveu cercar a praça da cidade com lindas palmeiras. Como dispõe de pouco dinheiro para o plantio de árvores, o prefeito decidiu que todas elas estariam igualmente espaçadas e que a distância entre elas tem que ser a maior possível. Se a praça tem um formato retangular de dimensões 462 por 294 metros o número de árvores plantadas. Primeira coisa, desenhar o retângulo. Olha aí, ó. Certo? Quando eu desenho o retângulo quando eu desenho o retângulo eu tenho o quê? Eu sei que ele mede 462 metros aqui, ó. E 294 metros aqui. O espaço entre as árvores tem que ser o mesmo. Certo? Então, ele não pode ser diferente. Então, tem que ser um valor comum que seja divisor de 462 e 294. Então, vou fazer aqui no rascunho o MDC de 294 e 462. Certo? Ó. Então, aqui, ó. Dá por 2 que dá 100 1, 4, 7. Aqui por 2 2, 3, 1. Aqui é importante, ó. Dividir os dois. Certo? 1, 4, 7 e 2, 3, 1, ó. Não dá mais por 2. Ah, dá por 3? Dá. Dá por 3. Aqui por 3, ó. Dá 49. 2, 3, 1 dá por 3? Dá, porque a soma dá por 3. Aí, eu pego lá, né? 2, 3, 1 por 3 dá quanto? 21 é o que passou por 3 dá 7. Dá 77, né? Aqui, ó. E ele é importante. Aqui, não dá mais por 3, mas dá por 7. Dá por 7 que dá 11 e aqui dá 7. Show! Também é importante e não vai ter mais importante. Multiplicando, 42. Ou seja, eu vou ter que plantar as árvores aqui de 42 em 42 metros. Olha aqui. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. E aqui também, de 42 em 42 metros, ó. Agora, fica ligado. Quando eu divido 294 por 42 dá 7. Ó. Beleza? 7. Quando eu divido 462 por 42 dá 11. Isso? Dá 11 e sobra 0. Olha aí, ó. Então, agora, o que acontece? é só você contar, né, cara? É 294 dá 7. Então, aqui, ó. Como se fosse aqui eu plantar, ó, 42, 42, 42, 42, né? Então, deu aqui, ó, uma. Deu aqui, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete espaços, certo? E lá em cima são 11 espaços, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze espaços, igual a divisão deu ali. Só que tem muita atenção, cara, porque a praça, ela é um ciclo, né? É um ciclo. Então, é mais confuso isso, ó. Porque tem as quinas, beleza? Então, você vai ter que contar isso aí com bastante calma, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, quantas arvorezinhas plantadas, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez arvorezinhas, certo? Então, são dez em cima, mais dez embaixo, ok? Agora, do lado, que tem quantas arvorezinhas aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis de um lado, seis do outro. E mais quatro, que estão no canto, né? Aqui nos cantos, ó, só mais quatro árvores, beleza? Cuidado com essa divisão, porque esse sete aí, é o número de espaços, é a distância entre as árvores, não é o total de árvores, tá bom? Então, aqui deu quanto? Aqui deu vinte, mais doze, mais quatro. trinta e dois, trinta e seis. Então, eu preciso aí, certo? De trinta e seis mudas de árvores para atender o prefeito aí, ó. Show, pessoal? Então, fechamos aí nossa aula, tá bom? Se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, tá? Vou colocar lá no meu canal um vídeo com problemas tipo esse aqui, mais complicados um pouquinho. Tá bom? Um beijo e um abraço para vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.